Hoje alguém falou o seu nome para mim E você está sofrendo tanto assim Coração está em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só o meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estai sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode e tudo vê Nesse momento vou abençoar você O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido em fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só o meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estai sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode e tudo vê Nesse momento vou abençoar você Vou abençoar você Adeus 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 Adeus